E aí, do brega, você pulou pra o forró. Isso, aí... Quer dizer, você voltou pro forró, né? Porque você já era do forró. Voltei pro forró. Sim. Foi em show também, que eu fui... Fazer um último show que eu fiz com o Elvis Durama, e lembro como hoje foi em 2006, num evento em Toritama, festival dos jeans, que existe esse evento até hoje. Até hoje, sim. Então, foi meu último show lá, e terminando o show, eu já fui ficando na cidade pra fazer o teste de palco com o forró da Bruxelosa. Gente, é incrível a vida da Luciana, né? Porque o pessoal ia vendo ela nos shows, as bandas iam vendo ela nos shows, e ela ia recebendo um convite. Hoje em dia, é como você disse, é muito por indicação, né? Ó, tem fulano, tem fulano. E você não, você cantava, as bandas, a galera alivia... E já chamava. E chamava, né? Que incrível. E hoje, vamos dizer... E eu no forró da Bruxelosa, surgiu vários convites também de outras bandas. Sim. Voltado. Em show também, me vinha cantando, aí me fazia o convite de outras bandas de forró com nomes. Mas eu não aceitava. Nunca aceitei, pelo fato... Me dotar muito bem na empresa que eu estava, no lugar que eu estava, com o pessoal que eu estava, a trabalhar com a Cidia. Foi, nossa... Vamos dizer que eu aprendi muito. Uma pessoa muito querida pra mim. e com toda a equipe, né? Que trabalhei, vamos dizer, quase 13 anos com os mesmos músicos. Todo mundo, todo mundo. Então, ali, todo mundo, a gente era uma família, sabe? Sim. Aquela equipe do forró da Bruxelosa, não é essa de agora, mas a que eu trabalhei ao longo dos anos, né? Até a pandemia, foi irmãos, que eu vou levar pro resto da vida, os músicos. Até porque, Lu, eu acho que a gente passa... Você, no caso, né? Que era de banda, você passava mais tempo com a banda do que com a família? Sim. Não era? Vocês viviam em estradas? Isso. O meu primeiro ano com o forró da Bruxelosa, nossa, eu não ganhei tanto dinheiro. Aí, quando eu entrei no forró da Bruxelosa, a nossa... A Cidia Lima foi, vamos dizer, a chave que rodou, que me segurou. E eu escutei tanta coisa. Ah, tu não vai ficar, mulher. Amigos esses... Amigos que viviam comigo. Que, quando soube que eu fiz o teste, ah, vai ficar, não. É muito difícil trabalhar com a Cidia. Lá no Paracantora, porque Cidia... No caso, ela era a cara da Bruxelosa. Ela já era da banda há alguns anos, né? E, vamos dizer, a cara da banda. Sim. E... Bruxelosa é Bruxelosa. Sim, sim. Aí, eu disse, tá. Tu tá dizendo que eu não vou ficar, mas eu vou. Nem por isso. Nem por isso que tu tá dizendo que eu não vou deixar de ir fazer o teste. Minha fé, eu já levei tanta coisa. Agora que eu vou. O pessoal dizia que você não ia ficar na banda. Não. Os amigos. É. Dizia que não ia ficar na banda. E fui, fiz o teste de boa. Fui nervosa. Cantei a música, que também, que eu tinha uma crença limitante nela, que me travava muito quando eu cantava ela, que era... Você sempre tua. Você sabe que... Na minha primeira banda que eu cantei, que foi a Playfix do Forró. Sim. Lembro hoje, como hoje, que o dono da banda, na época, inventou ele fazer um ensaio aberto ao público. É um bar, vamos dizer, de pontezinha. E lembro-me que tem alguns músicos já profissionais de outras bandas que se ajuntaram ao... Ficavam na frente do clube. E eu cantava. Você sempre tua. Quando eu entrava, ele ficava... Cá, 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 mangando. Mangavam tanto. Porque eu entrava... Eu entrava assim, ó. Você sempre tua. Porque eu não conseguia justamente fazer o grave. Mas, peraí, a música, ela já existia, o mote dela já era... Já era aquele gravezinho no começo. Você sempre tua. Eu tinha essa dificuldade, porque eu não tinha esse dom... O domínio... Vamos dizer, sonoro. Sim. Entendeu? Não tinha a prática ainda. E eu entrava de qualquer jeito. Você sempre tua. Tu achava... Eu acho que tu achava assim na cabeça. Menina, se eu abalar nesse... Você sempre tua. O pessoal já vai... Menina, eu... Eu cantava com força, vontade. E a já crítica. Era crítica, amigo. Amiga, você não tem nação da muita crítica. É quando eu te digo que... Você é o que você pensa. Você atrai o que você fala. Sim. Entendeu? E faz muito sentido mesmo. Porque se naquela época... Eu não pensasse que eu não era cantora, eu não ia ser. Sim. Se naquela época eu parasse pra ouvir as críticas, eu não ia... Hoje eu não estaria com Bete e Chu dando entrevista. Tá vendo, minha filha? Que fina, que fina. Entendeu? Aí... Meu Deus. Ele fez um teste em basinho aberto pra galera. Foi. Aí tu entrava de todo jeito. Ficava mangando aí. Depois veio os músicos me consertar. Agulto, eu tenho que fazer. Eu passei horas treinando. Nem você sempre tu... E não conseguia fazer. O você sempre tu afinado. Sim. E o grave suave. Eu só conseguia fazer o agudo e gritando. E desontoado, desafinar, todo jeito. Então, quando foi pra mim fazer o teste, foi essa música. Eita! Eu respirei forte, assim, disse... Eu consigo! E fui e fiz. Saiu um Você Sempre Tua bregal. Você sempre tua! Mais ou menos assim, sabe? Não saiu grave mesmo, não. Mas saiu... Não saiu ruim. Mas eles gostaram. Gostaram. Aí, com a ajuda da Cid, eu fui me desenvolvendo mais, né? Porque eu cantava brega... Tinha um cantor na banda, na época... Não vou não citar. Tinha um cantor, na época, na banda, que tirava muita onda. Mandava gravar o show, mandava pra o dono da banda. Dizia, essa cantora... É cantora de brega. Ela canta forró, eu... Cantando brega. E... Várias complicações que a gente passa na vida, né? De máfias e etc. E sobressai... Sobre todas essas máfias. E Cid é sempre ali, me dando uma força, me dando... Como se dizia? No caso, falavam tanto que a bichinha era complicada e foi a que mais te ajudou, assim, a gente pode dizer. E tu sabe que eu enxergo hoje... Ela não era complicada de se trabalhar. Complicada era as pessoas que entravam pra trabalhar com ela, que não respeitavam o espaço que ela tinha na banda, a história que ela tinha, já queria chegar e tomar o espaço dela, repertório, tem que cantar igual pra igual. Tu tá me entendendo? Eu cheguei, sabendo o meu lugar, né? E cheguei... Fã da banda, porque eu sempre dizia... Um dia eu vou cantar na forró da Bruxelas. Olha, tá vendo? Tá vendo o quanto é importante você ter o sonho e correr atrás dele, né? Tchau.